Vocês querem a realidade? Eu vou mostrar pra vocês a realidade. Dia quinta-feira, são quatro horas da tarde e eu não fiz um terço das coisas que eu tive que fazer hoje. Eu acordei um pouco mais tarde de hoje, me dei esse direito de ficar na cama até as onze e meia. Então, basicamente, eu perdi metade do meu dia, mas eu precisava. Ontem a Melanie foi dormir bem tarde, ela foi dormir já era uma hora da manhã. Dormi a noite inteira também, igual na noite passada. Ela acordou, era umas oito e meia, nove horas. Porém, eu estava destruída, então eu precisei de um tempinho mais na cama. E a única coisa que eu consegui fazer hoje, gente, até agora, foi editar vídeo. Eu só editei o vídeo e nem postei ainda, era porque o vídeo estava lá duas horas atrás. E ele está terminando de exportar agora. Está aqui no computador, embaixo, terminando de exportar. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, o estado do meu cabelo. Porque eu não lavo tem o quê? Três dias. Aí ele fica nesse estado aqui, entendeu? Nossa! Como é que eu tenho coragem, gente, de aparecer assim, desse jeito? Do jeito que você coloca, ele fica, sabe? Porque ele está duro. Pois bem, eu ainda estou de pijama. Ela dormiu, tem mais de uma hora que ela está dormindo, eu não estou nem acreditando nisso. Porque ela não costuma dormir muito durante o dia. Ela dormiu muito bem à noite. Mas durante o dia, gente, as sonecas dela... Tem alguém me olhando aqui. A Joy. As sonecas dela são de, tipo, 20 minutos no máximo. Aí ela já acorda. E ela está dormindo há mais de uma hora. Foi por isso que eu consegui terminar de editar o vídeo. Porque ela não estava deixando. Ela estava muito inquieta no colo, sabe? Aí eu coloquei ela nessa cadeirinha aqui. Eu coloquei ela aí. Ó, está dormindo. E fiquei mexendo com o pé aqui, empurrando. Para balançar, para ela poder dormir. Vocês estão escutando o barulhinho de chuva? Eu coloquei... Ali tem o Google Home. Atrás da cortina. Coloquei barulho de chuva. Agora eu vou mostrar para vocês a situação da casa. Temos aqui... Alguns comentários. Mensagens. Nossa, muitas mensagens. Eu vou ler daqui a pouco. Mas, ó, a situação da casa. Está vendo? A mesinha aqui, o jeito que está. Coisas aqui embaixo. Aqui, temos... Uma ring blight quebrada. Ela é desse lado aqui, na verdade. Um tripé. Um baby dormindo. Continua dormindo, por favor. Aí aqui, o berço está meio bagunçado. Que eu tirei uma foto dela aqui. Várias coisas por aqui. Ela estava na redinha dela. Minha avó que fez essa rede, gente. Ela é tão gostosa. Toda acolchoadinha, assim, por dentro. Vai vendo. Olha isso aqui. Isso aqui é roupa limpa. De Natal. Para a gente levar na viagem semana que vem. Isso aqui é roupa suja. Roupa suja. Roupa suja. Meia suja de cocô, temos. O bode também está todo sujo. Ó. Colocaremos para lavar. O cesto dela já está cheio. Isso aqui é tudo para guardar. Isso aqui eu fui ver se está servindo nela, mas ainda está grande. Achei tão fofo. Ah, isso aqui ficou para trás. Isso aqui também. Ó, isso aqui é lixo. Aí temos chupeta. Temos dois band-aids. Que eu quero guardar no livrinho dela. Para colocar lá a primeira vacina que ela tomou. Isso aqui já está até duro. Ó, o paninho. Duro de tanto... Que tem aqui. Isso aqui eu deixo aqui para não sujar a capa do trocador. Então isso aqui vai para lavar. Computador no chão. Brinquedo da Joy no chão. Vamos continuar. Olha só. Meu quarto. O negócio que eu tirei do banheiro ontem está aqui. E o novo já está lá, que eu já mostrei para vocês ontem. Eita. Já está ali, bonitinho. Ah, coloquei até minhas maquiagens aqui já. Já está tudo aqui. Olha a situação desse espelho. Que precisa ser limpo. Mas eu tenho tempo para isso? Não. Aqui no quarto a gente tem isso aqui. Que eu estava usando ontem. Isso aqui que eu tirei disso. Ó. Tudo bagunçado. Cheque aqui em cima. Garrafinha de água. Uma cama não arrumada. Coisa jogada no chão. Roupa jogada no chão. Que eu já falei para o Stico que eu vou jogar fora. Toda roupa que ele jogar no chão eu vou jogar fora. Não adianta. Um travesseiro sem fronha. Porque ela vomitou no travesseiro tudo ontem. A gente teve que tirar a fronha desse. Tirar a fronha daqui. Ele pelo menos não vomitou na cama. Foi só no travesseiro. Aí tem o que? Tem uma fralda aqui. Entendeu? Meia também temos. Meia. Garrafinha de água. Prendedor de cabelo. Tudo fora do lugar. Outro prendedor de cabelo. Por isso que eu não acho depois quando eu procuro. Esse aqui vai para o lixo. Um aquecedor de bombadeira. A janela que eu nem abri. Temos roupa aqui. Essas são as roupas que eu comprei no Shein. Aí eu experimentei e deixei tudo aqui. Até agora eu não guardei. Temos coisa jogada no chão. Aqui no closet. Então a gente fecha. Depois quando der bagunça. O chão está imundo. Mas eu comprei o... Aquele... Isso aqui. O aspirador. Daqui a pouco já vou colocar ali. Ele é ótimo. Muito bom. Aqui temos o quê? Temos uma zona. Tudo caixa que eu estava montando. Aí tem que desmontar. Montar de novo. Pesar. Aí tem que... Isso aqui eu ainda tenho que fotografar para a cliente. Uma sacola é minha. A outra é dela. Por quê? Porque eu vou comprar para a cliente e gasto dinheiro também. Aí aqui são os tênis que ela comprou. Comprou três tênis. Comprou várias roupas na gap. Eu também comprei várias roupas na gap para mim. E presente de Natal do meu Impressivo. Aí aqui está assim, ó. Essa situação aqui. Entendeu? Tem coisa para todo lado. Está organizado. Por incrível que pareça, está organizado. Mas uma organização que é bagunçada. Entendeu? Aí temos um carrinho de bebê aqui. Uma sacola ali. O que essa sacola está fazendo aqui? É da Carters. Essa é de cliente também. Aí... Vamos ver se o banheiro aqui pelo menos está organizado. Sapato ali no chão. Meu. Aí tem pelo de cachorro ali. Tem um rolo de papel higiênico aqui. Porque... Sabe como é, né, gente? Maridos. Eles não sabem colocar no lugar. Não sabem. Eles não aprenderam. Entendeu? Não vieram com essa habilidade de fábrica. Banheira cheia de água. Que esse dia também provavelmente esqueceu de tirar. Nossa, que pesada. Na lavanderia a gente tem um cesto de roupa aqui. Um tanto de roupa ali para guardar. Roupa aqui para guardar também. Isso aqui eu tenho que passar. Que são as fraldinhas dela. Porque fica tudo amarrotadinho assim, sabe? Tudo enrugado. Minha mãe que trouxe. Aí ela fez assim a beiradinha. E trouxe. Aí eu tenho que passar a oferta ali. Então... Um dia, quem sabe, isso acontece. Aí tem o quê? Tem meias aqui que eu estava separando. As roupinhas da Melanie que não servem mais. Que eu estou separando para mandar para minha amiga. Tem roupa na máquina de lavar que eu tenho que passar para a roupa de secar. Para a máquina de secar. Na máquina de secar tem roupa seca já. Roupa de cama e toalha. Então eu tenho que tirar isso para poder colocar isso. Espera um minutinho aí. Mais roupa para lavar. Controle. Papel. Isso não é meu não. Isso é do Steve. Dois cachorrinhos bonitinhos. Olha a situação disso aqui. Olha essa mesa. Isso tem condições. Tem mamadeira. Tem isso aqui. Que é do negócio ali de bolo. Aí tem controle do aspirador. Tem laço. Tem caneta. Tem... Fralda. Tem negócio de fechar. Plástico. Cartão que eu recebi da minha amiga. Ai, os filhos delas são tão lindos. O Tyler e a Juliette. Ai, que fofos. Recebi ontem. Ai, eu abri. Esqueci até de mandar uma mensagem para ela. Ai, aqui tem um casaco da Melanie. Tem a mochila. Tem um negócio de documentos aqui. E mais coisas de documentos. Os cartões de... Os convites de casamento. Que era para eu já ter enviado. Ainda não enviei. Um termômetro. Florzinha. Ai, temos um... Moisés aqui no meio da cozinha. Ai, temos muita bagunça. Frango descongelando. É... Latas que não sei por que estão aqui. Esse aqui, gente, eu acho que eu nunca vou usar. Está aqui em casa há tanto tempo. Aí eu pensei, vou fazer um doce. Mas eu não gosto de doce de abóbora. Para que eu vou fazer? Sujeira. Ó. Papel de manteiga. Ó. Casca de ovo. Batata para jogar fora. Porque a batata já está se... Se... Multiplicando aqui. Batatas de molho na água. Porque estava com muita terra. Aí eu coloquei aqui de molho. Para poder tirar a terra. Mas ainda continua. Louça para lavar. E olha que o Steve lavou a louça ontem. E já tem isso tudo aqui de louça. Papéis. Agora a sala. Temos coberta da Melanie. Temos coberta do Steve. Temos almofada por todo lado. Fio aqui no chão. Aqui a mesa até que não está lá tão bagunçada assim. Aí tem o tapetinho da Melanie. Tem essa caixa do móvel de ontem. Móvel de ontem. Da cozinha. Aí chegaram três pacotes aqui que eu tenho que abrir. Esse é meu. Esses dois são de cliente. Tem uma sacola aqui. De garment do Steve. Que a gente tem que trocar o tamanho. Muita folha no chão. Muita. Aí você me pergunta. Amanda, como que você consegue viver nesta zona? Eu não consigo. Eu fico nos nervos. Entendeu? E aí eu não sei nem por onde começar. Porque é tanta bagunça. Que eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar organizando o que é? Os lacinhos. Colocando no lugar. Mas eu fico... Aí eu fico estressada. Entendeu? Eu começo a ficar estressada. Ela ainda está dormindo. Começa a ficar estressada. Porque a casa está muito bagunçada. E eu não consigo ter tempo para organizar. Porque eu ainda tenho que fazer muita coisa. Ai, quebrei minha unha. Oh! Quebrou. Já era. Olha o tamanho. Quebrou todinha. Ai, paciência. Fazer o quê? Mas aí é disso, gente. Tipo assim. Ou eu arrumo a casa. Ou eu gravo vídeo. Edito e posto. Ou eu organizo as caixas. Peso e mando para os clientes. Ou eu abro as caixas que chegaram. Fotografo. Confiro. E mando para os clientes. Ou eu dou atenção para os meus alunos. Ai. Vou enlouquecer. Qualquer dia desse. Porque assim. Não é fácil. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Ai, é maravilhoso morar nos Estados Unidos. É maravilhoso. Eu adoro morar aqui. Mas não é fácil. Principalmente quando você está sozinho aqui. Quando sua família não está com você. Então assim. Você está longe de todo mundo. Tem que fazer tudo sozinho. Entendeu? Essa é a parte mais difícil. De se morar em outro país. Mas. Estou reclamando? Não. Estou reclamando. Eu amo morar aqui. Pretendo morar aqui para o resto da minha vida. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas. Hoje. Eu pretendo morar aqui. Para o resto da minha vida. Porém. Tem essas dificuldades. Né? A gente tem que lidar com tudo. Sem a ajuda da mãe. A ajuda do pai. Dos avós. Dos tios. Dos primos. Dos irmãos. Principalmente porque a família do meu marido. Também não mora aqui. O que. Agrava. Um pouco mais. A nossa situação. Porque somos. Só nós. Só nós dois. Nós três. Nós cinco. Tem os cachorros também. Ai. Então é isso gente. Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada por. Assistir a minha bagunça. E. Eu juro que eu vou gravar. Um tour. Aqui em casa. Com tudo arrumadinho. Era para eu ter gravado essa semana. Mas como vocês puderam perceber. Não foi possível. Mas. Eu espero conseguir gravar na semana que vem. Nossa. Semana que vem é semana de Natal. Né? Talvez não. Semana que vem a gente vai viajar para Michigan. No dia do Natal mesmo. No dia 25. Que eu nem sei que dia que é na semana. Acho que é quarta ou quinta-feira. Né? O que foi dói? O que foi dói? Esse narizinho bonitinho já dói. Hã? Gostosa. Mas eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui. Porque eu sei que eu não vou conseguir gravar mais. Agora eu vou ter que colocar. Tirar a roupa da secadora. Colocar a roupa para secar. Senão a roupa fica com cheiro ruim. Eu tenho que fazer umas coisas para o convite de casamento. Para eu conseguir entregar. Tenho que colocar o endereço de todo mundo. Para levar no correio e enviar. Eu tenho que montar três caixas agora. Ela está olhando para a minha cara. Porque eu me sinto que fica olhando para a cara da mamãe. Porque, porque, porque. Porque, porque, porque. E eu também tenho que dar atenção para essa pessoinha que está dormindo. Mas daqui a pouquinho eu acordo. Com fome. Tá bom? Um beijo para você. Muito obrigada por me assistir. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E de avaliar o vídeo. Ah! E deixa seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários. Não consigo responder todos. Mas eu sempre leio todos. Inclusive é isso que eu vou fazer agora. Vou ler os comentários do vídeo de ontem. Que eu ainda não consegui ler. Tchau. Você quer falar tchau, Joy? Você quer falar tchau? O que você está querendo? Hã? Não! Não!